Atenção, esse vídeo não tem qualquer carácter científico para se prevenir contra o coronavírus. Siga as recomendações das autoridades, como lavar as mãos sempre e usar máscara. Mas, gente, para quem acredita em videntes, olha só, uma vidente nos mandou uma previsão que está dando o que falar. A Erika diz que é muito conhecida por ter previsto mortes de famosos como a Vanusa e o apresentador Gugu Liberato fez previsões em relação à Covid-19 e também ao Coronavac. A gente já vai mostrar os vídeos para você, mas antes eu sempre lembro o prazer. Eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Não conhece o nosso programa? Olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar o sininho para receber as nossas notificações em tempo real e, claro, clica no joinha, clica no OK. É fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Eu lembro ainda, você pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando. Já dou sempre o meu muito obrigado. São duas previsões, gente. Primeiro, eu vou mostrar essa primeira, que fala justamente em relação à Covid-19 em si. A Erika Dias, ela dá detalhes importantes a respeito desse problema. E, na sequência, a gente vai colocar a segunda previsão. Vamos, então, ver e ouvir o que ela disse. Oi, gente, tudo bem? Muitas pessoas estão me perguntando como que vai ser essa Covid, né? Então, eu vim aqui falar um pouquinho para vocês. Como eu já havia dito que vai ter uma segunda etapa, né? Para a gente se cuidar. Dezembro, janeiro, fevereiro, marquem aí. Março, ameniza. Abril, as coisas começam a se equilibrar, se as pessoas tiverem consciência, tá? Então, a fase preocupante é dezembro, janeiro e fevereiro. São os três meses de preocupação, ok? Então, gente, vamos colocar a mão na consciência e começar a se cuidar, a cuidar das pessoas à sua volta, né? Para que isso... Porque a vacina vai demorar, tá? Porque isso é mais uma limpeza espiritual que está tendo, tá? Então, infelizmente, tem aquelas pessoas que não aprenderam, né? Foi para a escola várias vezes e não aprendeu nada, né? E essa doença está aí para ensinar. Mas, infelizmente, tem pessoas que não têm consciência, né? Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ser o que for. Se você tiver que morrer, você vai morrer. Ok? Seu dinheiro não vai comprar essa vacina. Seu dinheiro não vai comprar o hospital. Seu dinheiro não vai comprar é nada. Ok? Isso é para cada um ter consciência. Porque tem muitas pessoas que não estão nem aí para nada. Estão desafiando. Cuidado, gente. Não desafiem muito, não. Um dia a corda pode estourar. E a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Cuidado. A hora que Deus pôr a mão de uma vez, muitos vão pedir agô. Muitos vão pedir paz, pelo amor de Deus. Então, gente, vamos começar a se conscientizar. É uma fase difícil. É uma fase que vai e volta. Vai fechar tudo de novo, tá? Vai ter muitas mortes, vai fechar tudo de novo, vai começar a crescer. Isso eu estou falando. E, infelizmente, os ruins pagam pelos bons. Os bons pagam pelos ruins também. E vice-versa, porque a gente já nasce pecando. E é isso aí, tá bom, gente? Conscientize-se já, ok? Beijo a todos vocês. E já, já, gente, a segunda previsão que ela faz a respeito da Coronavac. A Coronavac é aquela vacina que o Dória está querendo aplicar em todo mundo, né? Uma vacina importante nesse momento. A gente vai mostrar para você também a previsão dela em relação a esse assunto, né? Porque é um assunto que está, com certeza, mobilizando o Brasil inteiro. Ela faz uma previsão certeira, né? Em relação a Coronavac. Enquanto isso, eu quero falar sempre para você que você pode me seguir lá no Instagram. É o arroba Jornalista Fernando Borges. Lá tem sempre notícia em primeira mão. Vígues engraçado. Coisas bem legais. Fica aqui também na faixa. Arroba Jornalista Fernando Borges. É sempre bom te ter por lá. Segue, segue mesmo. Eu estou aqui só botando o segundo vídeo, procurando aqui no que ela me mandou, porque é muito importante esse segundo vídeo, porque ela dá detalhes em relação a essa questão da vacina, né, gente? Porque a questão da vacina, está todo mundo esperando, todo mundo está aguardando isso, né? Vamos ver o que ela tem a dizer. Estou colocando aqui. Vamos assistir essa segunda previsão da Érica Gia. Gente, tudo bem? Eu vim falar de Alexandre Correia. Essa aqui, na verdade, é a previsão do marido da Ana Hickman. Oi, gente, tudo bem? Muitas pessoas estão me perguntando como que vai ser essa Covid, né? Então eu vim aqui falar um pouquinho para vocês. Como eu já havia dito que vai ter uma segunda etapa, né? Para a gente se cuidar. Olá, gente. Bom dia. Tudo bem? Bom, hoje eu vim falar para vocês do CoronaVac, que é a vacina, tá? Escrevi aqui para mim não me perder. É a vacina. Então vamos lá? Eu não vejo essa vacina vindo, eu não vejo essa vacina sendo feita. Eu vejo muito tumulto, muito falatório sobre isso, desconfiança, né? Vamos ver. Vejo ela sendo cancelada, suspensa. Não vejo vacina para já, não, tá? Como eu já venho falando nos meus vídeos anteriores, né? Quem assiste, quem vê, sabe, né? Quem acompanha. Não aqueles que caem de paraquedas, né? Aqueles que acompanham. Então vamos lá. Sobre essa vacina. Olha aqui, ó. Acabei de falar sobre essa vacina. Morte e destruição. Olha aqui, ó. Negatividade. Problemas de saúde. Ó. Ou seja, não é essa vacina. Não vai vingar, tá? Beijo a todos vocês e até mais. Então, o CoronaVac não vem. Ou seja, ela fazendo essa previsão aí em relação à CoronaVac, que é a vacina do João Dória. É uma previsão preocupante, né? Afinal, está todo mundo na expectativa para saber se vai ou não vai mesmo essa vacina vingar. A gente espera que, nesse caso, é evidente ela e que ela é, né? Afinal, uma vacina, seja essa ou outra, vai nos ajudar a seguir em frente em relação a essa pandemia que está atingindo não só nós brasileiros, mas o mundo inteiro. Ah, não é que você está dada? Eu fui Fernando Borges. Eu sou o Fernando Borges. Muito obrigado. Te encontro na próxima conexão do TV News Noir. Até lá. Tchau, tchau.